E aí, ITECs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e esse é o canal é DS5BR, tecnologia e eu vou deixar a informação para vocês. Pessoal, vou fazer um vídeo aqui para atualizar vocês com relação ao VMware Workstation Pro e ele, depois que a Broadcom adquiriu a VMware, muita coisa mudou com relação ao licenciamento. Quem acompanha em um monte de tecnologia e consome da VMware está ciente do que está acontecendo. Mas quem roda aí para validar, para usar máquinas virtuais, fazer laboratórios, está tendo um pouco de dificuldade de baixar a versão Workstation Pro. E a própria Broadcom, ela fez aí uma atualização no seu modelo de licenciamento, duas atualizações importantes. A primeira é que ela descontinuou o VMware Player. Fazia muito sentido ter o VMware Player. E o VMware Player, como diz, é só para executar, né? Dá a opção de você criar a máquina, algumas opções. Mas não é o que aproxima mais de você do mundo corporativo ali, de como é que você funciona, a gente vai estar utilizando máquinas virtuais. Já o VMware Workstation Pro, você tem possibilidades aí muito maiores. E, inclusive, aqui no canal ADS Info, né? Tem um vídeo aqui que o pessoal usa bastante, né? E aqui eu tenho aqui o tutorial dele de como que você instala ele no seu computador e conseguiria aí estar ativando ele usando um serial para uso pessoal. Bem, com essa mudança toda, né? Algumas pessoas estão postando no canal aí algumas dificuldades para poder fazer o download. E eu quero aqui dar algumas dicas de como é que você faz o download da versão pessoal. É a versão aí que não precisa de licenciamento. É o uso pessoal mesmo. Para quem faz de uso corporativo, precisa licenciar, né? Então, a gente precisa pagar um licenciamento aí específico. Bem, a página de download é a mesma. Então, o link que está aí na descrição cai aqui nessa página principal. A gente vem até aqui, né? Clicando esse ícone de download aqui, que é a versão para PC, ok? Até aqui tudo bem. Ele vai acessar essa paginazinha aqui e aqui já começa já um pouco da dificuldade, né? Porque ele fala para você entrar com o usuário e conectar aqui com acesso ao suporte portal da ECX, né? Da Broadcom. É o Customer Experience aqui da Broadcom. Bem, ele não deixa aqui nenhuma opção de cadastro. O que eu fiz, né? Você entra no site do suporte da Broadcom, do Broadcom, da Broadcom normal, e faz o seu registro. Fazendo o seu registro, você não vai pagar nada, né? Então, você precisa botar um e-mail válido, um e-mail seu. Confirmar todos os dados aqui e ativar a sua conta. Feito a ativação. Beleza. A gente vai fazer o acesso aqui. Eu vou acessar com a conta que eu acabei de criar. O primeiro acesso, tá? Às vezes, ele demora um pouco para exibir as informações, mas depois disso, fica tudo de boa, tá? Então, beleza. Ele pede aqui uma autenticação. Esse clique aqui, né? Que ele deveria estar aparecendo, mas ele não aparece ali porque um erro ali do link ali, ou talvez o link que eles tenham colocado, não seja o mais ideal. Beleza. Acessado aqui, e aí agora começa, né? O que seria bem simples é que você clicar aqui no link aqui, e ele entrar na opção ali de versões Windows e Linux ali, e você fazer o download. Já não existe mais. Então, você entra aqui, né? Ele acessou aqui o site da Broadcom, já entrou aqui no My Download, e apareceu aqui os downloads aqui para mim, é do Cloud Foundation, que é o que eu preciso, beleza? Então, você precisa clicar em My Download, tá? E procurar aqui os produtos. A gente pode até fazer um search aqui, botar, ó, Workstation. Ó, ver o meu Workstation Pro. Clicou nele, beleza? Então, a gente vai aqui selecionar, a gente tem duas opções, né? A gente tem a versão aí, é... Personal User para Windows e Personal User para Linux. Vamos instalar aqui, vamos baixar a versão Windows, tá? A minha máquina não tem o My My Download Station instalado, tá? Essa máquina aqui que eu estou utilizando. Então, ele te dá a opção aqui até a versão mais recente. Beleza. Vamos clicar aqui. Ok. Descer, então, ele tem um íconezinho aqui, ó, de download. Você consegue aqui já... Ah, tá. Você tem que aceitar aqui, ó. Tem um termo de uso aqui que você precisa aceitar para liberar o link de download. É o uso pessoal, né? Então, você está confirmando ali. Talvez eles peçam esse cadastro, né? Como você que está fazendo, ó, já pediu alguns outros dados aqui, né? Esses outros dados aqui é justamente, tipo, se acontecer alguma coisa, se você estiver usando aí de maneira irrestrita, aí você pode ser acionado, né? De alguma maneira. Beleza. Então, eu vou preencher esses dados aqui e vou seguir com o download aqui. Calma aí. Beleza. Era só uma atualização cadastral. Como eu criei o perfil lá e eu não completei os dados de cadastro, ele pediu uma atualização cadastral, né? Beleza. Agora eu vou clicar aqui no download. Ok. Vou baixar a versão. Então, ele está fazendo o download aqui. Download até, assim, rápido, né? Beleza. Terminando o download aqui. Beleza. Beleza. Terminou o download. Já vou clicar aqui para executar. Não sei se eu cliquei duas vezes aqui, se ele vai abrir mais de uma instalação. Não sei se eu cliquei duas vezes aí e ele está pedindo para... Mais uma instalação. Beleza. Cadê você? Aí, ele está aqui embaixo aqui, ó. Está rodando. Como a minha máquina é a primeira vez que eu estou instalando, né? Ele está pedindo aqui para fazer um restart para ele completar aqui, né? A instalação aqui no Microsoft VC. É um pré-requisito, né? Então, eu vou restartar a máquina aqui e volto na sequência. Beleza, pessoal. Acabei de reiniciar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa instalação novamente. Vou pegar ela aqui. Startando ela novamente. Em geral, ele pede para reiniciar depois da instalação normal porque ele está meio que fazendo algumas modificações no sistema operacional para suportar a virtualização, né? Então, ele vai funcionar ali como se fosse um hypervisor. Como se fosse, tá? Ele não é um hypervisor. Beleza. Aceitando aqui o contrato. Enfrentamento, né? Aqui é uma parte de possibilita, né? Você fazer as configurações aqui do hypervisor, né? Tipo, você instalar. É bom confirmar aqui, né? Para poder seguir. Automaticamente, se você estiver rodando alguma máquina virtual, né? Em Hyper-V, ele vai migrar aqui para o VMware orchestration e vai habilitar, né? Aqui o VMware orchestration aqui com todas as credenciais necessárias. Beleza. Aqui está pedindo aqui para adicionar o padrão aqui. Eu não vou colocar essa porção de drive aqui, de keyboard aqui, que não faz muito sentido. Ficar na atualizações. Customer Experience para poder criar dados, né? Utilização. Icone desktop. Tá. Vou deixar aqui. Beleza. Citei aqui, tudo bem. Instalação padrão. Eu não estou rodando o... A Hyper-V, né? Da Microsoft no computador aqui, mas eu deixei aquela opção lá ativa. De onde? Da Microsoft no computador aqui, mas eu entendo. Beleza, terminou aqui Ele tem um botão aqui de licença aqui A gente não vai adicionar nenhum tipo de licença Então eu vou dar um finish Vamos pedir para reiniciar Pronto, eu não selecionei a opção lá do Keyboard, ele é do teclado, né Então eu vou, vamos abri-lo Beleza Então a gente tem aqui, ó Antigamente a gente não tinha essa opção, né Agora a gente tem essa opção aqui de Usar, né, o VMware Station 17 For personal user Em vez de usar ele com licença Como ele é para uso pessoal, né Estou usando, está lá no meu computador Pessoal aqui É É É basicamente isso Beleza, uso pessoal Então finish aqui Show de bola Está instalado Está instalado aí para uso pessoal Ou para uso profissional Beleza, acho que basicamente é isso, galera Então Fiquem tranquilos aí Tipo Ele estando dessa maneira Ele vai receber atualizações, né É Sem problemas Então acho que é uma Uma vantagem Para quem executa o VMware Station E quer fazer laboratórios Em computadores Pessoais aí Você tem essa vantagem, tá E aí também comparado aí Com outros virtualizadores aí Tipo, eles se tornando de maneira fria aí Tipo, para uso pessoal Tem uma grande vantagem Se você chegou até aqui E não está inscrito no canal Se inscreva no canal Entendeu? Se você ainda não curtiu esse vídeo Curta esse vídeo Compartilhe aí com os amigos aí Que ainda estão com dificuldade Beleza? Fui Tchau 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 Tchau